Estamos aqui na delegacia de Caruaru, onde acabamos de participar de uma coletiva de imprensa do caso Michael, que aconteceu na cidade de Belo Jardim. Alguns policiais e delegados envolvidos neste caso nos deram detalhes da prisão do suspeito. Um caso bárbaro que chocou não só a cidade de Belo Jardim, mas toda a região. Acompanhe conosco partes dessa coletiva de imprensa. A Casa de Apoio em Manduz, lá em Belo Jardim, e que ele está ingerindo bebida alcoólica, esse autor, o Rony, ele deu bebida ao adolescente e o arrastou para o local onde ele cometeu o homicídio. Isso, nós, durante a investigação, tivemos alguns contretentes. A população começou a vazar vídeos e apontar pessoas como sendo os autores. Inclusive, na manhã da terça-feira, três pessoas procuraram o doutor Alisson, lá na delegacia municipal, porque houve tentativa de invasão da residência deles. Porque tinham veiculado imagens como que eles fossem os autores, baseado nas canas de segurança que os populares soltaram. A polícia não divulgou, até então, nenhuma imagem, porque a divulgação pela polícia era feita por bastante cuidado e momento oportuno, de forma que não prejudica as investigações. Na tarde da quarta-feira, da terça-feira ainda, nós conseguimos, a equipe de investigação ficou, somou a equipe de investigação da Adelação 5ª DSEC, a equipe Malhas, com a equipe da 104, que é a municipal, junto com o efetivo do NIA, do 15 BPM, e as diligências ininterruptas, nós chegamos a essa identidade, conseguimos as câmeras de segurança, temos aqui as imagens dele chegando para o albergue na noite da sexta-feira, dia 15, ele saindo pela manhã, inclusive ele estava com a mesma roupa que ele foi captado nas imagens, e depois disso ele não mais retornou, foi representado pela prisão dele e hoje, nas primeiras horas, a Polícia Militar e a Polícia Civil, o pessoal que vinha investigando, recebeu a informação de que havia uma pessoa com características semelhantes em São Caetano, então a Polícia Militar de imediato acionou a equipe local, a equipe municipal que já estava próxima, verificou-se a velocidade, fez a captura. Então, no contexto geral foi isso. Todo mundo participou muito ativamente para que a gente pudesse solucionar isso o mais rápido possível. Junto a isso, a gente vinha trocando sempre informações, e quando a gente trabalha dessa maneira, a gente tem uma fluidez muito melhor e a chance de ter sucesso em todos os nossos atos é muito maior. Então, diante das informações que a gente vinha colhendo desde o domingo, desde ontem já tinha-se a autoria do homicídio, e a gente já estava colhendo informações para que a gente pudesse, o mais rápido possível, aprendê-lo. E hoje pela manhã, na madrugada dessa manhã, o nosso grupo do LIA, junto com a equipe da Polícia Civil, e junto com a equipe do nosso grupo Tato Intinerante, o GAT, fez a apreensão dele no posto de combustível próximo entre Itacaembó e São Caetano. Ele estava meio que lucrindo lá, então a gente recebeu essas informações, e esse pessoal foi lá, diretamente, automaticamente o reconheceu, e quando estava interrogando ele, fazendo as perguntas a ele lá no local, ele mesmo já disse que tinha cometido o ato, que estava querendo se entregar e não tinha como e tal. Enfim, daí por diante, todo o procedimento que teria que ser adotado como a perícia, a investigação, tudo foi levado para a delegacia, para que fosse tomado todas as providências, e o elemento do momento se encontra recolhido. Boa tarde a todos. Pois bem, logo após o ensinamento do trabalho da equipe que estava no fim de semana, na equipe de ideia especializada de homicídio, começamos na segunda-feira, o trabalho de continuidade e de apuração desse crime, certo? Já tínhamos algumas imagens, folhetas, algumas critérias de testemunhas, só não tinham a certeza da identificação desse autor. Por quê? O que ele foi checado, confirmado, que ele era uma pessoa que vivia em uma situação de rua, considerado vulnerável, tanto é que ele estava abrigado em casa de apoio da município da Jardim, e se dificultou a sua identificação e posteriormente localização. Só tivemos essa resposta na terça-feira, na terça-feira, com a imagem do abrigo, nossa equipe, como não tinha muita notícia do seu paradeiro, quem seria essa pessoa, ele foi através desse terocídio, da investigação, e foi bem, foi bem isso, teve bem um êxito, foi sucesso, porque chegou no local onde foi colhida essa imagem, a segurança desse local, e identificou o autor chegando, saindo do abrigo, na sexta-feira, reclamando no sábado, e foi captada as suas imagens. E com isso, tivemos informações lá do pessoal do abrigo, como informando, que nos informou, um relator, que seria essa pessoa. Foi confirmado, checado, que seria esse morador de rua. E após isso, nós iniciamos o trabalho da sua localização. Tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, estávamos querendo dar uma resposta ágil, mas também com responsabilidade. como foi falado, surgiram boatos de três indivíduos que foram noticiados com muitos supostos por autores do delito. Eu tive que fazer um pronunciamento lá na cidade de Belgrade, com a imprensa local, com muitos blocos, às vezes mídias de rede social, para pronunciar no sentido de falar que as imagens que estavam sendo circulares não correspondiam aos atadores do crime, para não fazer mais justiça para as pessoas que quase que aconteciam o pior, porque o ato antes foi apontada a arma de fogo para as pessoas possíveis escapar. Outros dois também, igualmente, foram tentados por todas as suas vidas, e, graças a Deus, não foram vidas. E, com isso, conseguimos, através de essas informações, informantes, a identificação do autor, e, graças a Deus, hoje, o autor estava pernoitando entre a Caimboa e São Caetano, e a equipe da Polícia Militar, teve sucesso, localizaram, e efetuaram a sua captura, né? Já tínhamos protocolado, já, um pedido de prisão preventiva, foi despachado por um juiz, o juiz pontamente atendeu o nosso pedido, e feriu a prisão, e o juiz comandado de prisão em mãos, o autor foi levado até o Instituto Médico Legal para ser feito o exame traumatológico, além de colheita de material genético, para a futura comparação ao genético. Após isso, o autor foi levado à delegacia do Belo Jardim para a colheita da sua oitiva do seu relato, e, após, é caminhada ao preso do local e na disposição da Justiça, e passará pela União de Cuxina. Legenda Adriana Zanotto